Fala galera aqui que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de OSM galera É sim, olá Nessockermenage aqui pra vocês galera no último vídeo, a gente foi muito bem lá no último vídeo Mas nesse vídeo aqui até que a gente tá bem porque a gente tá fazendo o nosso objetivo que é ficar aqui ó Do sétimo colocado pra cima galera, a gente tá aqui em sétimo colocado pra cima Mas a gente vem aí de duas derrotas aí consecutivas, mas porque também eu botei nosso time reserva aqui ó Contra a equipe do Atlético Goianiense, eu não digo aqui ó, contra a equipe, deixa eu ver aqui no calendário pra vocês verem Contra aqui a equipe do Atlético Mineiro, a gente perdeu também contra o Atlético Mineiro Foi nosso time titular aqui contra a equipe do Atlético Mineiro, mas aqui ó, contra a equipe do Atlético Goianiense a gente não foi bem A gente não foi bem, perdemos ali de 3 a 1 ali pra eles ali Então bora ver aqui como é que foi a rodada, bora ver aqui no jogo contra a equipe ali do Atlético Mineiro Bora ver como é que foi ó, a gente tem que botar aqui na poupança ali Bora ver aqui ó, no primeiro tempo, ah galera, já saiu aqui ó Foi expulso aqui Samuel Xavier, nossa logo aos 22 minutos de jogo ali Foi expulso aqui Samuel Xavier, a gente ficou com a menos em campo A Deus ali aos 6 minutos foi amarelado, a gente ali foi amarelado ali aos 21 E foi expulso aqui Samuel Xavier, nossa lateral esquerda ali, bora descer aqui mais um pouco Esquerda pra esquerda foi, a gente não foi com o Coque, a gente não foi com o Coque, então ele tava pela direita Que é a posição normal dele Marcos Rocha, a gente veio pro segundo tempo, aos 55 minutos de jogo Faz uma 0 ali pra equipe do Atlético Mineiro E aos 65 minutos ali, aqui, faz mais um gostinho ali E faz o 2 a 0 ali pra equipe deles Eles fizeram a substituição ali aos 84 minutos de jogo E conseguiu fazer a vitória ali de 2 a 0 ali contra a equipe da gente Ó, 100% saiu, entrou aqui em Flashstone ali da equipe deles Bora descer mais um pouco aqui ó Melhor em campo ali, o cara do jogo foi ali aqui da equipe ali do Atlético Mineiro Aqui a gente, no jogo teve 2 gols A gente deu ali ó, só, cadê? A gente deu só 2 chutes, 2 chutes contra 3 ali da equipe do Atlético Mineiro Em conversão de bola, ele ficou ali com uns 15%, ele ficou com 0% Em 5 escanteio pra gente contra 8 deles A gente fez 16 faltas contra 14 ali da equipe do Atlético Mineiro Bora descer mais um pouco aqui ó Contra ali a equipe do Atlético Mineiro A gente ficou aqui que tem em cartões amarelos A gente recebeu um cartão vermelho e um cartão amarelo Ele só recebeu ali um cartão amarelo Pós bola ali a gente perdeu, a gente ficou só com 30% contra 70% deles A gente aqui ó, a formação a gente foi no 4-3-3-B ali Eles foram na mesma formação, mas só com a formação ali 4-3-3-A ali Aqui ó, pós bola a gente ficar aqui mais Com a zona de ataque foi mais aqui ó Na nossa defesa a gente teve 22% ali contra só desutilidade do ataque das línguas E como é que foi aqui o nosso jogador A gente, nossa foi muito mal, já tô vendo aqui ó Múltimo agente foi no jogo Kairos ali foi muito mal no jogo Mena foi mal Palois foi mal Smiling foi mal Saman Xavier foi mal Nossa, foi muito mal o Chelsea e Saman Xavier No jogo aí E Marquinhos, nossa, nosso time ao todo ali foi muito ruim Então bora ver aqui a próxima rodada aqui ó Que foi contra a equipe do Atlético Cunha Nesse Deixa eu botar aqui pro Atlético Cunha Nesse Bora ver aqui, cadê? Bora, bota a porta do Cunha Nesse Cadê? Vai lá Beleza galera, foi ali Então bora ver aqui Cadê aqui a contra a equipe do Atlético Cunha Nesse A gente perdeu ali de 3 a 1 Com quase um time misto Eu não digo time totalmente misto Porque tem alguns titulares aí na equipe Bora ver aqui ó Logo, nossa, a gente foi mal demais A gente começou bem Aos 3 minutos ali A gente abriu placar ali com Dudu Com assistência ali de Diego Souza Rodrigo ali logo aos 19 minutos Foi expulso ali No primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Aí depois já Depois logo fica Depois dali que a gente veio assistir Expulsou o jogador da gente A gente ia levar a boa doidada ó Fui ali Logo comecei o primeiro tempo A do segundo tempo Nossa, foi quase aos 70 minutos ali Emisakni ali Faz uma cena ali pra equipe Fazer um empate o jogo ali Para a equipe do Atlético Cunha Nesse E aos 70 minutos do jogo ali Diego Souza ali Foi receber o cartão amarelo ali No jogo ali E aos... Cadê? Aos 79 minutos do jogo Fizeram a substituição Sai a Buda Entra ali o Stens Ou Stens Ou Stens Alguma coisa Rosa ali faz mais um golzinho ali ó E faz 2 a 1 Vira o jogo ali para a equipe Do Atlético Cunha Nesse ali Rosa faz um golzinho ali E aos... 90 minutos do jogo Já ia acabar o jogo Já faz mais um golzinho A equipe do Atlético Cunha Nesse ali Com o Xian 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 ali Da equipe do Atlético Cunha Nesse Acho que foi muito mal Fomos muito mal no jogo Melhor em campo ali Foi o atacante deles ali Xian Nesse Um golzinho ali Ao final de 90 minutos do jogo No jogo aqui Teve 3 gols Não 3 não 4 gols aqui 1 gol da gente Contra 3 deles Chute a gente deu 3 3 gols contra 3 Aliás Ele deu 3 gols contra 3 aqui da gente Conversando embora A gente ficou ali com Com 30% 23% Contra 23% Escanteio a gente deu 4 Chute a gente deu 4 Escanteio ali Contra 1 Da equipe Do Atlético Cunha Nesse ali Então bora ver aqui ó Bora descer mais um pouco aqui ó Nossa a gente fez Nossa 17 faltas contra 9 Só ali da equipe Desde ali Foi expulso Recebo 2 jogadores da gente Ficou amarelado E em zona de ataque De frente foi muito melhor Que a gente 27% Contra 15 Só da gente Foi muito mal no jogo Esses 2 últimos jogos A gente foi muito mal mesmo Não conseguimos A vitória Nossa Nosso time foi muito mal Pode ver aqui ó Pode ver aqui Nossa Nossa equipe foi mal Você pode ver Eu botei aqui esse Paulo Henrique Que ele é ruim Pense no cara ruim galera O cara botei Bota o cara pra testar O cara o cara faz isso Não joga nada Ali a nota dele Anderson também não joga nada Tá um pouco cansado E se for o time Diego Souza hein Não vai poder jogar No próximo jogo hein Porque ele recebeu Seu terceiro cartão amarelo Bora ver aqui ó Bora ver aqui Foi em ok ó Três jogadores Da gente suspenso Diego Souza Anderson Rodrigo Ali E temos Três de falco É muito importante hein Temos três de falco É muito importante E o nosso time vai ser assim Bora escalar aqui Nosso time Vou botar aqui Nossa André Tá em treino A beleza André Tá em treino Mas André Vai ser aqui Nosso titular Sim Contratamos Dudu Aqui ó Que foi o que ficou Ali que vocês viram Que veio da equipe Do Palmeiras Eu contratei ele Eu defei uma troca Eu não contratei Eu mandei Rogério Lá para a equipe Do Palmeiras Eu vi lá Rogério Feito os gols Na estreia dele Lá pelo Palmeiras E a gente ficou Aqui com Esse Dudu Mandei também Um bom dinheiro Lá para eles Também E esse foi A contração Contra desse Também sim Mas Só contratei Só para botar Para frente Que eu vou vendê-lo E é Só foi isso aí A contatação Contratei também Esse E até Falda aqui também Esse zagueiro E esse é o time Da gente Agora Que a gente Tem de titular Aqui ó Mas não Com esses Esses dois mil Campos aqui Só com o Richella Ali no time Então bora Aqui botar Esse Merck Acho que eu estou Aqui Aqui na equipe No lugar Desse Arthur Desse Thomas Deixa eu ver Mas Eu acho que Vou finalizar Por aqui A gente Feio ali A gente Não foi bem No campeonato A gente ficou Na derrota Contra a equipe Do Atlético Os dois Atletas Do Atlético Onense E contra o Atlético Mineiro E nossa equipe Tem alguns De foca Nossa Muito importante Nossos Dois melhores Jogadores Eu não digo Esse Rodrigo Mas esse Diego Souza E esse Anderson Que já fazia um ótimo Trabalho Aqui pela equipe Vai ficar de fora Da próxima partida Que vai ser Contra a equipe Da Chapecoense Aqui Na Chapecoense Aí E tem aqui O Anderson Que está ali As inspeções Beleza Tem esse negócio Aqui também É galera Na Chapecoense Vai ser Próximo jogo Encontra a Chapecoense Vai ser No próximo vídeo A gente está Com quatro Colocada Com 22 pontos Bora ver também Como é que está Galera Aqui O Santos Ela está Na liderança Com 31 pontos A gente está Aqui com 22 Nós estamos É Eu acho difícil De alcançar A equipe Do Santos Mas a gente está Aqui só Para ficar Acima do setem Colocada Aqui É o que a diretoria Está pedindo E o Lanterna Está aqui O Havaí Fluminense São Paulo Botafogo E aí estão Os que estão Alisão De rebaixamento Não sei se tem Zona de rebaixamento Aqui Deve ter Ter Cérebro Então deve ter Zona de rebaixamento A gente está aqui O Bahia Está aqui Com 28 pontos E a gente está Melhor que a gente Ali na posição Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deja você Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Deu seus amigos E até o próximo vídeo Fui Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Deixe sua like Deixe seu like Deixe seu like